Fala família, tudo bem com vocês? Ficamos aqui em mais um vídeo Hoje não quero pra mim fazer o live, ok? Mas amanhã eu vou tentar fazer uma live aqui pra vocês Amanhã eu vou fazer o segundo episódio de Swordigo também E amanhã, como é quarta-feira, amanhã é quarta-feira, né? É quarta-feira Então, como amanhã é quarta-feira, de amanhã é quarta-feira que é 6 que eu vou ficar trabalhando em um jogo secreto Que é relacionado à música, que os membros do canal já sabem Os membros do canal já sabem que jogo é esse E vou ficar trabalhando no HorrorCraft, que é o HorrorPixel, o jogo de que eu fiz em 24 horas, que eu tô melhorando ele Ok? Joga obrigada, configurações, essas coisas E na próxima semana, de segunda, ou de domingo à quinta da próxima semana Eu vou ficar fazendo um addon novo, ok família? Se não tiver muita atividade pra eu fazer, né? Porque eu não sei porquê, não é o que eu de férias e os professores comandam a atividade aqui Mas é a vida Então, vamos para o vídeo Um cabrinho meu inventário Espera um pouco, família Problemas técnicos aqui Problemas técnicos Tem que azeitar aqui Então, minha família Pelo que motivo, eu não consegui abrir O meu inventário nessa nova versão do Minecraft, ok? Mas, então, vamos dar barra sumon O velho barra sumon Não, sumon, pode falar Barra sumon Ah, isso aqui é um addon de pokémon Do 6YZ, ok? Ok, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pokémon Ou 6 mobs E 3 pokémon, ok? É um addon do 6YZ No caso, pra quem não sabe o que é 6YZ É os pokémons lendários Ou é místico Que acreditam Que acreditam que foi deles Que suziu a Mega Evolução Ok? Aí são eles Os Sernes O Ivectal E o Zygote Então, vamos aqui primeiro Pelo 6, né? Se destruir Cadê? Nossa, caga o mob, mano Ok, esse vídeo tá sem problemas técnicos E... voltamos, família Desculpe pelo grande imprevisto Ok? Minha Minecraft ficou bugado Essa nova versão do Minecraft Não pegou muito bem aqui, ok? Toda a versão da Minecraft Tem algum dispositivo que... Tá ruim, né? Então, aqui Essa é a árvore do Sernes Ok? É meio que uma árvore que vira ele Porque ele meio que quando ele está dormindo Ele fica na forma dessa árvore Pelo que eu acho É o que eu sei, né? Eu não sei se o que eu sei tá errado Ok? Porque é meio que a forma do mercigo dele E aqui é o Sernes Nosso querido, o Sernes Olha aí, cara Tudo bom? Ele é o Cis O Cis e o Cis De novo, aqui é a forma do mercigo dele Só que ele é o contrário do Sernes O Sernes Quando ele está na forma do mercigo dele Ele liga a reseneração pra gente Esse cara aqui Esse cara aqui, né? O Y, no caso Ele dá o Ikei Cara, é loucão Ah, e outro O Sernes Quando ele caga Ele liga essas flores Por onde ele anda Mano, esse Miguel Ikei É pra um Adam Será? O novo Adam Que vai vir Vai ser bem louco Ah, e esse cara Caca todo mundo Nossa O cara aqui Que é bem Miguel Ikei É pra um Adam Sério Vai fazer um Adam Bem louco Com as ideias Que eu tenho aqui Nossa Esse cara aqui é muito bonito Mano Vai ver que ele ficou muito bonito Muito bonito Olha aqui Muito bonito O cara que fez esse Adam Ele sabe mogalar e animar muito bem Então agora Vamos pro Meu Desses aqui Desses Pokémon aqui O que vai vir agora É o meu preferido Que no caso É o Z Da questão Quem é É o Zygarde Barra Sumam Carlos Carlos Zygarde De Esse aqui Quem assistiu Assistiu Né Quem assistiu Se lembra Agora anda Anda moço Só anda Anda vai Anda Olha ele andando E ele Como todos os outros Ele vai se transformar Na forma dele Verdadeira Aí o cara O cara é Bolatão O cara é Bolatão Mano E ele É o Z Da questão Ok A animação dele Também Tá muito bonito Podia ficar melhor A animação dele Na minha opinião Ele é o único Que a animação dele Podia ficar melhor Na minha opinião Ok Mas Tá bonito Assim Ok Então família Ele Muito Nossa E matar a ovelha Mano Vai cagar a ovelha E você pode ver Uma coisa Aqui Olha Azul Vermelho E verde As três partes Da luz A luz Vai dividida Em três partes Azul Vermelha E verde E tá aqui Cara Sinceramente Ficou muito bonito Esse modelo Ficou muito bonito Essa magalagem Muito bonito Meio Cabeçaram muito Na magalagem Então Golude Vai cair Em descrição Né No zinco Do criador Que tá muito bonito Mano Esses Pokémon Sério Tá muito bonito Meio Então né Família Olha Nossa Perdi um Pântano Quando eu tô procurando Um Pântano Eu não acho Nossa Agora Sério O Ai Verretal Me ganhou É muito Boa Por um lado Muito Boa Por um lado Nossa Sério É cara Bonito Bonito E eles Tem muita Viga Então Qual é Que ele Deve Matar O Ica Barra Barra Summon Inder Dragon Ok Minecraft Dois Ponto Inder Dragon Vamos ver Vê Quem ganha Aqui Claro Que é Eles Né Porque O cara Exazerou Muito Na vida Que Esses Pokémon Cadê O Wenger Dragon Mano Consegueram Aqui O Zigard O Ai Vital Não Tá Muito Feliz Não Cadê O Wenger Dragon Já Morreu Nossa Nem vi Barra Summon Wenger Quem ganha Vamos ver Se ele vai Somar A Atenção Do Iver Tchau Aqui Iver Tchau Usar Esse Kakakano Um Ataque Tirou Quase Toda Vida Do Wenger Outra Kaka Mais Um Ele Morre Pou E Morreu Nossa Esse Kakak Ele É Muito Bonico Deu Inga Muito Pro Lado Sério Deu Inga Muito Boa Mesmo Pro Lado Muito Boa Ai Esse Aluno Vai Ser De Pokémon Ok Se Vocês Estiverem Perguntando Não Vai Ser Pokémon Só Que Vai Ser Parecer Com Pokémon Praticamente Eu Vou Inspirar Algumas Coisas De Com Bastantes Coisas E Ele Não Vai Ter Um Tema Prego Fim Eagle Ceso O Que Vai Me Dar Mais Liberdade Pra Adicionar Coisas Nele Então Aguarda Falou Família Fiquei Com Eu Fui Até O Próximo Vídeo Aguardo Vocês Lá I And Obrigado.